Antes da decisão, eu sempre tinha que chegar, sei lá, no curso, na faculdade, ou então no guichê de um hospital e suplicar, suplicar, que aqueles profissionais que eventualmente fossem me chamar, que não me chamassem pelo nome do documento. Na escola, nós somos perseguidas, chamadas dos mais variados nomes, humilhadas, ano após anos, e fica muito difícil, fica insustentável manter-se dentro da escola, estudando. A gente tem uma realidade de pessoas trans com baixo ou nenhum grau de instrução, e isso faz com que o mercado de trabalho se feche, sim, e a gente fique relegada a dois destinos básicos, mais um mais do que o outro, que é a prostituição e a área da beleza. Para romper as barreiras que dificultam o acesso a vários direitos, em 2009, a terceira turma do STJ garantiu a uma mulher transexual o direito de mudar o nome e o gênero na certidão de nascimento, sem que constasse no documento nenhuma anotação sobre a modificação. A ministra Nancy Andrigue, que foi a relatora do caso, destacou que negar essas alterações significaria manter uma insustentável posição de angústia, incerteza e conflitos para as pessoas transexuais. Tudo, tudo, absolutamente tudo, que seja para trazer mais conforto, trazer felicidade, trazer intimidade, diminuir o constrangimento. É disso que se trata uma decisão judicial nesse sentido. Tudo isso, claro que traz mais dignidade. As decisões judiciais, elas têm o poder de construir verdades nas vidas das pessoas, de transformar as vidas das pessoas. E há garantia de direitos básicos que permite que a energia, antes direcionada a lutas judiciais, se transforme em luta pela realização de sonhos. No caso da Vitória, o sonho de se tornar servidora do Superior Tribunal de Justiça. Eu estou experimentando coisa que muitas pessoas talvez nunca experimentarão, muitas pessoas trans, que eu digo, nunca experimentarão, que é a dignidade. Foi também uma outra realidade que eu adentrei, assim, que eu tomei posse aqui. Consegui modificar o meu destino, o que era determinado, o determinismo que rondava a minha vida. E hoje, depois de ter passado por tudo isso, eu sinto orgulho de quem eu sou hoje. Eu sinto orgulho de quem eu sou hoje. E meus pais também. Meus pais, eles não colocavam foto minha em nenhum lugar da casa. Não tinha fotos minhas. Hoje tem. Hoje eu tenho até um álbum. Então eu tenho orgulho de mim. Hoje eu tenho um álbum. 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 Legenda Adriana Zanotto